Olá pessoal mais um trabalho que nós fizemos aqui na trilha DMX com base em uma foto do cliente e eu converti em uma foto em preto e branco tá dessa foto preto e branco eu gerei uma um objeto tá um vetor eu vetorizei a a a foto a imagem preto e branco e como vocês podem observar esse é o produto final certo e depois que eu vetorizei eu desenhei ele em 3D tá fiz o desenho 3D e por fim imprimi na impressora impressora 3D ainda é 3 aqui do nosso canal tá vocês verem eu vou colocar aqui do lado a foto original comparativo certo vou colocar aqui do lado vocês verem a foto original e o resultado para observarem a qualidade que ficou essa decoração muito bacana mesmo tá a base a gente fez de resina e pintamos com a pasta metálica certo se você ver um detalhe em alto relevo a gente fez um acabamento assim com um pouquinho mole aqui ainda mas é isso tá bom não esqueçam aí pessoal por gentileza quem gostou do vídeo dá aquele like e quem não foi inscrito no canal se inscreva aí por gentileza para dar aquele apoio para fortalecer o nosso canal valeu e aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal